Antes de eu falar sobre este assunto tão importante, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta. Uma ferramenta que eu preparei pensando em atender uma demanda de convites que eu recebo. Eu recebo muitos convites toda semana para ministrar no Brasil e fora sobre casamento, sobre família. Esse curso que eu preparei, 8 passos para um casamento extraordinário, olha, tem um manual com mais de 300 páginas e 4 DVDs com administrações. Você pode adquirir o curso 8 passos para um casamento extraordinário e realizar esse curso na sua casa com mais 5, 6 casais, você sendo facilitador. Se você deseja adquirir esse curso, é só você entrar no meu site e pedir o seu. A saúde está no equilíbrio. Equilíbrio entre individualidade e mutualidade. Veja o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. O que é individualidade? Individualidade é respeito consigo mesmo. O que é mutualidade? É respeito com o próximo. Casamento não é o sepultamento da individualidade e perda total da liberdade. No casamento não deve haver individualismo, mas precisa ter individualidade. Vou repetir o que a Bíblia diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Escute isso, por favor. O casamento não é uma chamada para o aprisionamento. Quando é que o casamento se torna uma prisão? Quando é que um casamento se torna uma prisão? Quando há um sentimento de possessividade. Segundo, quando há rejeição da própria individualidade. Presta atenção, o casamento se torna uma prisão quando há rejeição da própria individualidade. Para viver juntos, os dois se anulam. Renunciam tudo o que gostam, mas com ressentimentos. Terceiro, quando é que um casamento se torna uma prisão? Quando a grande preocupação é manter sempre a frente unida. Viver sempre mantendo as aparências. O casal não discute suas diferenças. Quando é que o casamento se torna uma prisão? Quando não se respeita os limites da individualidade do outro. Sabe qual é o tripé dos limites? Liberdade, responsabilidade e amor. Presta atenção, liberdade, responsabilidade e amor. Quando o casal entende isso, acabou o problema. Eles passam a viver uma vida saudável e sustentável. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção que Paulo está dizendo assim, não use da sua liberdade para pecar. Agora, escute. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Suponhamos, não é errado o marido gostar de jogar bola na quarta-feira. Não é errado a esposa gostar de visitar a mãe na terça-feira. Não é errado o marido gostar de pescar vez ou outra. Não é errado a esposa gostar de algum jogo ali na internet para entreter. O errado está no exagero, na falta de equilíbrio. Tudo o que é demais não presta. Tudo o que é demais é patológico. Tudo o que é demais é vício, é prejudicial. Então, preste atenção. Paulo está dizendo, não use da sua liberdade para entristecer, para te atear, para pecar. Não podemos usar nossa liberdade para satisfazer o nosso egocentrismo. Você gostou? Então, guarde isso. Preste atenção. Casamento não é uma chamada para o aprisionamento. É preciso ter equilíbrio entre individualidade e mutualidade. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.